Eu acho que deveria olhar muito bem essa questão de merenda, que eu vejo muitas notícias relacionadas ao desvio da merenda, o desvio dos recursos da merenda. Eu acho que é um ponto muito importante, porque na época que eu estudava, como eu tinha que sair da escola e ir já para trabalhar, então eu acabava com a minha merenda, era o meu almoço, eu não dava tempo de eu chegar em casa, almoçar e sair para o serviço, eu tinha que sair para o serviço às pressas. E se eu pudesse, eu falaria isso, melhorar essa questão da merenda, que para alguns pode ser uma refeição, e cobrar uma fiscalização, se estão utilizando esse dinheiro de forma justa.